Como que anda o seu sentimento em relação a sua empresa? Eis a questão, como é que está a sua empresa hoje? Você tem pensado na visão, na missão, nos valores da sua empresa? Você tem pensado como que está essa empresa? Você tem saído da sua mesa para você olhar de forma mais sistêmica de como está funcionando a sua empresa? Você tem deixado um pouco a sua diretoria para você ir até o chão de fábrica? Para você tentar saber ou imaginar como que está indo a sua empresa sem depender do seu gerente, do seu subgerente, do seu supervisor, coordenador, o que for? Você tem imaginado, tem olhado isso mais de perto? Se você não tem tempo, procure ter tempo para isso. Procure entender o que está acontecendo na parte funcional operacional da sua empresa. Procure entender o que está acontecendo com seus funcionários. Procure entender por que a sua empresa está declinando cada vez mais no sentido de produção. Por que a sua empresa, por que a comunidade está insatisfeita com a sua empresa? Por que você não está junto com o seu chão de fábrica? Pelo menos uma vez ao mês, fazer umas visitas corriqueiras, esquece a auditoria, consultoria, mas é você enxergar a sua empresa como sua realmente. Se você é dono, com certeza você vai enxergá-la como sua. Se você é gerente ou diretor, com certeza você vai enxergá-la nesse momento como sua mesmo. Você precisa sentir dono dessa empresa. A sua equipe precisa sentir dono dessa empresa. Aí eu faço uma breve reflexão para você. Eu pergunto a você, como está sendo a sua empresa? Como está a sua empresa hoje? Como está a satisfação dos seus funcionários? Você tem feito algum levantamento, alguma avaliação dentro da sua empresa para ver como está a satisfação dos seus colaboradores, de termo geral? Desde o chão de fábrica até o alto escalão, até o seu subgerente. Você tem feito esse levantamento? Você tem preocupado com essas questões? Você tem preocupado com o espelho da sua empresa? Esse espelho é seu próprio reflexo. É quando você está enxergando a empresa como se estivesse enxergando a si mesmo. Você precisa fazer uma autoanálise. Você precisa enxergar você dentro dessa condição, pois você é uma célula que está dividida em várias as células, que são as pessoas comandadas por você. dentro da política da sua empresa. Como é que está essa política? Como é que estão os preceitos? Ou seja, como é que estão os procedimentos dessa empresa? Você tem acompanhado isso? Ou isso virou um gavetamento? Ou isso é só papel? Isso está fazendo mesmo valer? Esses procedimentos, esses preceitos estão sendo seguidos conforme determinado pelo código de ética da sua empresa. Você precisa urgentemente fazer essa análise, porque a cada dia que passa, as empresas têm reinventados, porque muitas empresas no país têm quebrado, por falta de análise, por falta de equilíbrio, por falta de controle financeiro, por falta de controle psicológico, ou de controle apoio moral e social, onde o seu funcionário, ele é a comunidade quando ele sai da porta da sua empresa para fora. Ele é a empresa quando ele entra do botão para dentro. Você precisa ter essa visão, essa preocupação. Você precisa entender que o seu funcionário é uma pessoa comum e que ele vem, muitas das vezes, acarretado de problema. E o seu setor operacional não tem preparo psicológico nenhum para lidar com aquilo e simplesmente manda a pessoa embora. Agora, pede-se ali o melhor funcionário, aquele que mais produz, aquele que mais fez para a sua empresa, aquele que tem 20, 25 anos, aquele que tem um ano, aquele que realmente estava ali com a intenção de crescer dentro da sua empresa. Faça aí uma breve reflexão. Olha como que está o organismo funcional da sua empresa voltado até o setor de segurança patrimonial dessa empresa. Olha como é que está a parte de gestão e atendimento, o seu cliente precisa ser bem atendido, independentemente do produto que você vende, independentemente do produto que você produz, você precisa entender que a sua empresa precisa ter essa visão, essa missão e esses valores. A sua empresa, dentro de um código de ética, fala que, coloca ali vários dos procedimentos e fala que você está atento a todas as condições.